Décima concorrente, caminhante noturno dos mutantes. Intérpretes, hoje mutantes, arranja do astro Rogério do Prado e veja a orquestra da TV Globo. Décima concorrente, caminhante noturno dos mutantes. Décima concorrente, caminhante noturno dos mutantes. Décima concorrente, caminhante noturno dos mutantes. Câmera! 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 É, amor, é... Sim te acusar no amor rostoso Vai encontrar Nessa noite Amor sem caramba A sonhar Vai ganhar Vai caminhete Antes do dia nascer Vai caminhete Antes da noite morrer Vai caminhete Vai caminhete Chão Revolhar Teca De jornal Sombra Na esquina Alguém Parará Viz o silêncio Caminhar De dor Viz o Viz 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 Dados Dados E Dados Qualquer Viz 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 Viva! Perigo! Perigo! É proibido! É proibido! Basta de corisão! Perigo! A primeira!